Abertura 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 Se inscreva no canal E essa dica que sei a bonhara Allá, 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 allá Demi, demi, porquê, demanê Tata que me muere, demanê Tata que me muere, demanê Eanda Lutinda ya, bane, ya, bane Lutinda ya, bane, ya, bane Podingina gaga ya, bane, ya, bane Podingina gaga ya, bane, ya, bane Eanda ya, bane, ya, bane Música 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 Música